Olá pessoal, seja bem-vindo ao novo nosso podcast da Escola Projeto Gelato. Eu sou Paulo Calanchini, responsável da Escola Projeto Gelato. E aqui comigo temos o Mirko, que é o meu sócio da escola e professor. Bom dia a todo mundo, olá e bem-vindos a esse novo podcast. Perfeito, então o tema de hoje é um pouquinho mais detalhado. Falaremos basicamente de tópicos voltados no balanceamento do nosso sorvete. E contaremos um pouquinho a história de quais foram os processos de atualizações, de mudanças, de técnicas de balançamento ao longo de mais de 25 anos de experiência. E o que nos levou a definirmos o sistema de balançamento mais preciso, mais correto e principalmente a nosso ver mais atualizado, que funciona mais. Então, agora eu queria trocar algumas ideias, fazer algumas perguntas ao Mirko sobre esse tópico. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer ao Mirko, o que significa, quer dizer, balancear uma receita? Muito bem. Digamos que, bom, sabemos que o sorvete nasce há centenas de anos, não? Antigamente, como uma mistura de vários ingredientes, saía um produto mais ou menos bom. e depois foi sempre mais evoluindo, 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 digamos, até que o ser humano, como sempre, se fez uma pergunta, ou seja, depois dos sorveteiros, viam que o próprio produto tinha defeitos, ok? Defeitos como, isso já falamos do começo de 1900, né? Defeitos como criar cristal de gelo, água dentro de um sorvete, se cria também a espissimia de água, ou um sorvete saía quebradisso, ou um sorvete dentro do mesmo, digamos, congelador ficava duro, um sorvete, um sorvete, vários problemas. E isso, sabemos quem trabalha com sorvete, que, pelo menos, quem não sabe balancear, é o dia a dia do sorveteiro, no? Eu também já contei em outro podcast, que também é um começo, no? Ele vai trocando uma cuba de lado, da vetri, para outro lugar, porque ele não sabia, não conhecia, e daí se desce o problema. Agora, digamos que o balanceamento é praticamente um sistema matemático e lógico, onde, através do conhecimento dos ingredientes e da interação deles, criamos uma reseta que fica a uma determinada temperatura, com uma determinada consistência, cremosidade, etc., 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 ou seja, repito, é um sistema lógico e matemático, onde, através do conhecimento, porque não podemos jogar ingredientes assim aí dentro e esperar que saia, que vai sair um bom sorvete, através do conhecimento, temos que saber o que estamos fazendo, mas podemos já prever o que vai acontecer dentro da nossa vetrine, como congelador, como pozzetto, como sorvete para supermercado, ou seja, qualquer tipo de sorvete, qualquer tipo de negócio, ok? E hoje é indispensável fazer isso, especialmente porque o mercado cresce sempre mais e a concorrência é sempre mais forte.